Amém! Amém! Quem está feliz, faz palmas de Deus! Glória, glória, glória a Deus! Agora está muito bravo! Quem está feliz, faz palmas de Deus! Aplausos 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória a Deus! Glória, glória a Deus! Glória a Deus! Aplausos 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 Mas o nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. Mas o nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. Glória, 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 Deus! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar, quero ver quem vai conseguir se derrar. Pisa, chuva e pisa, chuva e pisa, chuva e pisa, chuva e pisa. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. O nosso corpo é perfeito, é o tempo do Senhor, e cada movimento é paz, seu amor. Glória, 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 glória a Deus!